cara dá uma olhada que esse louco pegou cara olha que tesão e olha que tesão pela boquinha um pacuzão ó cara que bicho forte que show cara e pulou cara olha os pulos olha o pescador aí ó violento o bicho não desistiu não violento cara e agora para nós pegar esse bicho não peguei peguei só escutei o neguinho falando não vai aguentar não vai aguentar minha linha é muito grande passa de 60 olha aqui cara olha que esse louco foi pegar né olha isso cara na gêmea ó você atravessou pelo nariz pela boquinha segura aí o prêmio que eu vou tirar ele meu deus do céu só aí no gêmea olha o tamanho desse bicho é isso olha só segura ele certo aí adiós ae 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 o prejuízo segura ele certo ó 250 rs jogado fora não e aí quebra mesmo só tirar ele agora agora deixa eu tirar o bicho deixa que eu tire para você só puxar ali ele já sai olha que esse louco foi fazer cara segura ele certo não sei nem de boca não tem onde agarrar ele tem não não calma aí segura aqui ó só botar a mão aqui por baixo por baixo pelo rabo ae ae sem chance solta ele lá que se a mão cuidado ae 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 vai para a vida tá gravando aqui ó vai para o youtube olha que esse louco foi aprontar cara olha que esse doido foi aprontar onde veio o pacu e olha o resultado agora ele aprendeu agora ele aprendeu a segurar o pacu e olha o prejuízo é o prejuízo acabou a pescaria ae 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 ae